A vida me ensinou que nada dura pra sempre Então eu aproveito cada momento contigo Pode não, mas porque você me olha assim É fenomenal, vai dar merda sério Quebra Salve, salve rapaziada Do Anime Se Pega a Visão Já meti um colete já, como? Pedi colete porque tem som do Borges Eu não sou otário Vai pegar um fuzil também, mas Tô gastando rapaziada Então, Borges C, Walker 2 Finch, Bean e Big Rush Produção, Vilão Que delícia, Vilão Vamos ver como é que tá o bagulho? Muita fé Mandando se Walker lá me olha, eu tô de peça Foda-se o Blueface, mano Eu sou o rei do clube Pelo menos no Brasil Eu acho, né? Chego para o baile de blocada na cintura Chupa essa safada, eu sei que você é a puta Já me baixo pra não acordar a vizinhança Vou bater gostoso nessa raba que balança E vem aqui Já já de baile tá pra foda com um copão na mão Chefe deixou forte e botou outro no plantão Arrasta essa chota no bico do meu oitão GB tá na porta fazendo minha contenção Uso muita erva e tô mais rico que seu pai Doutorzinho de merda, viciado em hentai Já passou minha hora, vamo voltar pro lebay Senta na piroca, amanhã tu pede mais Vou comer dar fã, ela queria homenagem Sexo, maconha, rico e surto, sacanagem Pode cair minha tropa, que o moleque é selvagem Bate raba grande, lembrando Nicki Minaj Mack melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensinei se walk por menor, você com sete Com atenção no beco, tem das bloc, um AR Tropa tá na pit, escutando o Felipe Rett Mack melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensinei se walk por menor, você com sete Com atenção no beco, tem das bloc, um AR Comentaram que é feio, o homem é a mulher dos outros Só que a mulher dos outros, quem quer vir fuder comigo Te chamaram de cuzão, ramelão e talarico Só que mano, esses cara nunca foram teu amigo Só que ela faz gostoso Seu ídolo, babou meu ouro Copiaram nosso jogo Alguma aí ficou melhor Girando a glock, ela dança Ela engole se o bim balança Corte do jaca, disfarce france Mina igual criança Cada track nova, nós avança Só não vai fazer se o walk quem tá travadão de lanço O tempo Rush falou, tu não pega visão Tua mina é feia, relaxa que a tropa quer não Só tá criticando aqueles que tão na frustração Cheio de mulher enquanto eles ficaram na mão Mack melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensinei se walk por menor, um 5'7 Com atenção no beco, tem das bloc, um AR Tropa tá na pit, escutando o Felipe Rett Mack melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensinei se walk por menor, um 5'7 Com atenção no beco, tem das bloc, um AR Mina flexionando, igual Nike 4 mola Bandida segurando meu pau na mão, vez da pistola Brechei lá do jaca, deixei na régua, lá no tornei Brechei voz de barra, encontrei com o Honey Money E onde eu moro é radinho Não é walkie talk, eu faço tu ir embora Então eu vou fazer se walk a minha tropa de lacoste Não de choque, então tira a mão do meu Nike Antes que eu te reboque Eu não ia tá na parte 2 Que se for dos comentários, eu não ligo Eu sempre tô com meus parceiros E essa porra aqui sem Big Rush Me desculpa, bordo de vinho, mas é tipo Masterchef sem tompeiro XL e R8, eu tô correndo pro dinheiro Quero uma bunda XL, sentando o meu dia inteiro Quero um casaco de pele, eu uso no Rio de Janeiro E os branquelo que gastava, agora quer ter meu cabelo Mac melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensinei se walk por menor, um 5'7 Com atenção no beco, tem das Glock, um AR Tropa tá na pitch, escutando o Felipe Rett Mac melt, destrava na peça enquanto ela me faz boquete Ensinei se walk por menor, um 5'7 Com atenção no beco, tem das Glock, um AR Cabuloso Céu, louco, tio Caralho Aí, sem neurose, sem caô Eu nunca Fé aí, amor Rapaziada, o bagulho é o seguinte Caralho, que som cabuloso Brincou Caralho, sem neurose Ó, rapaziada Eu achei o beat foda Achei o refrão foda Esse maluco, mano Boss Eu escutei um som dele Que foi o AK do Flamengo, tá ligado? O pessoal ficou mandando pra gravar Pra gravar, pra gravar Eu gravei, tá ligado? Não é um som que eu gosto muito Mas, em específico, o Borges, tá ligado? Mas ele manda muito no trap do tráfico, tá ligado? O maluco é chatão E não é só o que ele fala Tem um flow no bagulho, tá ligado? Tem a dicção no bagulho O maluco não é só letra de tráfico de caralho, não O moleque é chato O maluco é chato Máximo respeito, Borges Sem neurose O BIM Gastou a onda também, tá ligado? Começou dando um papo ali Quem negocia me ele está larico Porque as mulheres do cara quer sentar pra ele Mas os caras não são nem amigos dele, tá ligado? Achei engraçado Esse começo aí Depois ele mandou bem Gastou na letra Big rush Aula, irmão Zerou Gastou mesmo, gastou mesmo Foi o cumprimento do som, tá ligado? Poderia ser qualquer um ali Como tu falou Mas se pá não ia ficar Bom como ficou Ficou foda, fechou? Bonitão Gastou, tirou onda Beat cabuloso Clipe cabuloso Musical aulas, rapaziada Saiu no canal do Borges Vejam o som Veja o que vocês acharam Tamo junto e misturado Família Bagulho Sinistra Essa é o bobagem Que eu vou ficar estando no terraço Que eu sou ruim Muita fé, família Nós mesmo Johnny MC Meu nome é Johnny Johnny Depp Nedo Ashimão de tesoura Esfregando a cara dos racistas No Xangalpia Sava de vassoura Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny